Você que abriu esse vídeo agora, minha pergunta é o seguinte Você consegue fazer barra fixa? Então galera, o desafio de hoje é o seguinte É fazer o máximo de números de barras em 5 minutos Lembrando que você pode soltar a mão, pode descansar Independente do que você faça, mas tem que dar 5 minutos Valeu, vamos para o vídeo Eu tento fazer com o grã percebam aqui A sombra no rosto que diz não tente invadir Inspiração ofegante, faço essa porra subir Sinto peso nas costas querendo me sucumbir Insisto no ferro, no meu modo de agir Cada dia que passa mais um que eu quero sumir Já se olhou no espelho, não conseguia se ver Pois é rotina de quem não teme morrer Levanto, faço de novo com todo prazer Já te vi de tudo, eu sei mesmo, sem merecer Dedico meu tempo somente pra mim Sou um anjo gelado, caçador de querubim Não estranho seu passar de cara amarrada Não me dou bem com as pessoas e não faço fachada Protagonizo no filme o solo sobre o mal e o bem Mas sempre de joelhos, orando também Blindão, 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 blindão Tem que ser blindão Blindão, 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 blindão Blindão, blindão, blindão Tem que ser blindão Mais um mês acabando e o dinheiro Indo junto, o aluguel apertando Mais um blinde com o mundo, blindão Blindão, um gole É o ferro, não corre Não troco uma vadia nem por mil de ti Tu conhece meu nome e não minha verdade Aparento um homem velho apesar da idade Livros e altérias são minha companhia Sexo e size são minha alegria Depois que corta, porrada estanca Eu não volto atrás Aprendi de criança Não te deem intimidade Muito menos a mão Faz o teu que o meu tá firmão Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei o mal Então vai tentar a sorte Debaixo desse snapback Eu vejo o mundo da minha maneira Esculpindo o futuro Blindão, 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 blindão Tem que ser blindão Reprimo o pecado Mais uma vez Role meu coração Vem ver o que que se fez Não sou sombrio Sou apenas fechado Nunca tive amigos Nem fui um bom namorado Pilhado, glaucoma Pressão a mil Destino traçado Animal trocando review Na rua andando Mulheres, milhão, esquisito Eu não sei se é sujo Você tem algo de bonito Se não fosse aspirar Eu nem tava aqui Se não fosse a vontade Deixar, submergir Meu sonho faz sentido Na minha cabeça Eu não entendo vocês Eu vim de outro planeta Acordo atordoado pensando na próxima dose Vem junto com o buchote Um pigarro, uma tosse Não perco o controle Tem tudo dentro de mim É só estourar meu parceiro Fudeu, será o fim Fim, fim, fim A mente tá a mil Sinto-me vazio Tornei-me mais frio Já que meu perfil Nunca foi de ser sutil Dentro do meu covil O clima é hostil E pra si me meteu louco Sempre foi do meu feitio Mas não é porque isso insombrio Me fez proeminente Entre anjos e demônios Guerra subconsciente Um pandemônio na minha mente Criou essa aberração Talvez seja por isso Que eu tô fora do padrão Acreditar em fantasia? Não Sempre é supor Quem foi moldado no rancor Não quer ouvir falar de amor Se a dor não me matou Me fez ficar mais forte Me derrubar Nem pensar Quer tentar? Vai na sorte Fazer social? Não Ajo com o desdém Pra vadia da moral? Não Agrado ninguém Também Não sei fingir Mando se fuder na lata Não vai trouxar comigo Eu não sou seu psiquiatra Pensa a longo prazo Sem plateia ou troféu Do tua surdina Essa é a minha sina Entre o inferno e o céu E mesmo que tente Eles não entendem E o porquê de eu ser assim Pra me entender Tente ser louco Igual a mim Blindão 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 Tem que ser Blindão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri